Aí, é o baile dos Vigarista, a fonte dos Mandela, hein? Isso aí, isso aí, isso aí, melhor da ZN, caralho, o terror das piranhas. Ai, isso aí, isso aí, melhor da ZN, caralho, o terror das piranhas. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL